Música Pensa que eu não fiz nada hoje, que eu acordei agora, ó Acordei sete horas Já dobrei três baldes desse aqui, ó De roupa, ó Três Feliz que tô vencendo Vai Esse é o último Graças a Deus Acabou esse Acabou tudo Não tem mais roupa nenhuma pra lavar mais Eita, a veria Agora é só na semana que vem Que eu lavo assim, né? E que será que deu pra aparecer Boas maracujá? E aí, gente, mas quem guardou o fogo dentro da geladeira? Foi tu, não foi? Quem foi? Quem foi? Eu tava procurando pães Sempre guarda Pra comer um pãozinho, né? Que eu não tomei café ainda Era dentro da geladeira, minha filha Já caçei em tudo quanto é quanto Foi tu, não foi? Foi tu Também eu tava reclamando Não deixou um pãozinho pra mim E se não deixasse, você ia lá comprar A gente tá aqui, minha gente Uma loja recomendada pelo Tiago Que é o carpinteiro da gente Pra escolher o piso lá do chão Junto com uma sala A gente vai tirar aquele piso da sala E a gente vai tá trocando E a gente já tá vendo ali alguns moldeiros lá E a gente já tá também aqui com uma cartela De vinyl Acho que fala desse jeito Pra colocar no piso da gente Mas o que eu mais gosto é a madeira Sofia gostou muito desse E eu também amei essa escolha Viu, Sofia? É misturado Tu gostou desse, foi? Eu gostei assim Porque é tipo É tipo Meio É claro É? É isso mesmo, meu amor Tô aqui na casa Super feliz Vocês não sabem O adiantamento que tá isso Meu Deus Eu vou mudar mesmo No meio de Janeiro, hein? Menino Tem alguém colocando lenha aí na fogueira Um cheiro gostoso de lenha A minha casa também vai ter lenha Lucas até já colocou já os plásticos Porque todas as janelas aqui Já foram removidas E agora a gente já vai comprar Já as novas As portas também Elas vão ser removidas daqui Ó Eita menina Tá tudo andando Tudo andando, né? Hoje a gente vai dar uma lavada na casa também Pro lado de fora O Lucas falou que ia dar uma lavada pra gente Ele que vai fazer isso Mas olha só Já tá começando, minha filha Olha, já tirou dali Olha que bacana É muito bom Você vir aqui Toda vez tem uma coisa diferente, ó Muito bacana mesmo Os meninos vão arrasar aqui nessa casinha de piscina Eu quero filmar cada detalhe Porque assim vai ser todo o mérito deles Todo o mérito deles Porque são eles que estão trabalhando aqui Eles vão dar lavada nessa pedra Vai trocar piso O irmão que já trabalha no piso, né? Com a gente Ele que vai trocar O Lucas já vai já encomendar as janelas A gente já escolheu já Pra gente já trocar, colocar os janelões Ai, que eu tô feliz Meu coração chega a palpitar mais forte Fica palpitando mais forte O rapaz da piscina tá vindo aqui daqui a pouco também Pra gente, né? Pra ele falar pra gente Uns custos E é isso Ai, minha gente Vocês me perguntaram Olha o tanto que já caiu, ó De folha Gente, olha aqui Olha o tanto de folha Que já caiu Essas folhas vermelhas lindas Minha, eu tenho três árvores vermelhas bonitas Já me perguntaram Qual é o nome dessa árvore? Eu não sei Eu vou procurar saber qual é o nome dela E passa aqui pra vocês Mas ela é linda, né? Imagina ela no verão Imagina ela no verão Demorei, mas cheguei A gente tava aqui com o pessoal do projeto, né? Da piscina Deixa eu mostrar pra vocês agora Aqui em tempo real Como é que tá tudo, né? O chão da cozinha Já foi removido, né? Já tinha mostrado isso aqui antes pra vocês Mas já acho que já foi passado Um prime, alguma coisa Porque as portas aqui Estão sendo fabricadas Olha o meu projetinho É daquela desenhista Ela é desenhista, ela Olha só Aqui, como eu não consigo fazer uma ilha Porque é um espaço muito pequeno Eu vou fazer uma ilha naquele lado de lá Um novo balcão Vou fazer um balcão Um armário Vou colocar um micro-ondas ali também Porque aqui no lugar onde era o micro-ondas A gente vai colocar um sugar O fogão vai ficar aqui Vai ter um sugar Vai ter outra pedra aqui também Uma nova pedra É a geladeira O espaço da geladeira Aqui vai ser a sala de jantar A gente vai trocar aquele lustre Vamos colocar uma mesa aqui E aqui, nessa parede aqui É onde vai ficar aquelas madeirinhas Meio que inclinada, né? E vai sair Ou desculpa E vai sair umas luzes de LED De cima pra baixo Em cada restazinha Não sei se vocês conseguem me entender Em cada restazinha É... Da madeira Então a gente vai conseguir ter Ver, na verdade, né? A sala Quem tá na sala vai conseguir ver Quem tá aqui Mas não vai ser Um acesso de passagem Essa porta aqui Era mais estreita Eu pedi pra que ele abrisse Pra ela ficar maior Né? Pra dar também aquela Aquela amplitude Então eu gostei Eu tô gostando De como tá ficando Meu painel Ele já tá ficando desse jeito assim Ele já tá adiantando um bocado Eu tô muito feliz Né? Tem muita coisa ainda pra ser feita Mas eu já consigo visualizar De uma maneira melhor Eu acredito que vocês também Conseguem visualizar Da mesma maneira Né? Esse lado de cá A gente pode fazer Qualquer outra coisinha Colocar uma planta Colocar poltrona Alguma coisa aqui Né? Que esse lado aqui É onde era a televisão da casa Mas a nossa televisão vai ficar ali Aí a gente sai daqui E vem pra cá Né? Que aqui é a parte dos quartos E do banheiro Né? A gente teve uma ideia também De a gente fazer uma suíte No banheiro Só que a gente Não vai fazer isso agora Né? A gente pensou direitinho Não vamos fazer isso agora Então esse aqui é o banheiro principal De toda a casa Né? O chão Ele já tá sendo colocado Né? Aí aqui vai ser uma shower Que antigamente era uma Era uma banheira Ó Vai ser uma shower Né? E a gente vai colocar Aqui nessa parte aqui Onde vai ficar o shampoo As coisinhas E vai ter uma luzinha de LED Assim por debaixo também Outro projeto também Que eu idealizei Tô idealizando tudo na minha cabeça Vamos ver o resultado final Se vai ficar bom Aqui são os quartos Né? Vamos trocar as portas também Ó Aqui vai ser o quarto de visita Que é o quarto menor Né? Então vai ser um quarto aqui De hóspedes Talvez um futuro baby Aqui é o quarto de Sofia Essa Esses móveis Eles já estavam aqui Tá minha gente? Não é nosso Na verdade é nosso Né? A gente não quer Já são Enfim Aí aqui tem um closet também Que a gente também Vai dar uma modificada nele Né? Tiago vai fazer um projeto Pra esse closet aqui também E esse quarto é bem grande É o quarto de Sofia E esse aqui é o nosso quarto Ó Deixa eu desligar aqui a luz Que a gente já tá saindo já Esse aqui é o nosso quarto também Ó Que aquela ideia da parede Que eu pedi pra vocês escolherem Eu acho que a gente não vai fazer Porque tem aquela janela ali Né? Mas enfim Estamos pensando ainda Os rodapés já foram arrancados Né? Os baseboards Porque vai ser colocados Novos baseboards Aqui ó O banheirinho da gente também Que é uma metade, né? Tem um lavabo, né? Que fala nem mesmo E é isso Muita coisa pra fazer Porém um serviço adiantado Aqui do pessoal Não estamos com pressa Né? O que a gente quer realmente É que o trabalho Ele seja bem feito Né? Então assim Não importa se a gente vai entrar Aqui em janeiro, fevereiro Ou março Não importa A gente quer um trabalho Bem feito Né, baby? Então a gente não tá preocupado Com isso não A gente tá bem tranquilo Em relação a isso Mas a gente tá feliz Com o andamento Das coisas Muito feliz E muito satisfeito Agora a gente tá aqui jantando Bem pertinho de casa Minha filha tem um óleo Vigado, né? Cinco minutos de casa Meu Deus do céu Com a bolinha De tudo que eu gosto perto É óleo vigado É chipotle Tudo de relógio mesmo Da minha casa Pra cá Pra o centro Tem tudo É sete minutos Não é sete minutos Tudo Chegou nossas comidinhas deliciosas Olha isso Deixa eu ver o teu, Sofia Hum Hum Tem a ravioli, né? Hum Outra ravioli Hum Ravioli de quê? Gente Deu tanta comida Deu tanta comida Minha filha Que sobrou E eu vou fazer o quê? Eu vou levar, né, querida? Porque eu como mais tarde Quando der fome Ou amanhã Não é no almoço Não é no almoço de amanhã Não tem que esguir, vir Você também, Sofia? Vai levar o tudo bem? Não Não? Foi eu que deixei mesmo Não gostou do ravioli Na primeira vez Que ela experimenta Que ela pediu Ela não gostou, não Eu? Faz quantos anos Que eu frequento Esse restaurante? Sete anos? Sete anos Pedindo a mesma coisa Eu já mudei alguma vez? Não Eu vou te fazer o que você está aqui Muito bem Muito bem Obrigada Você está bem Será que eu tenho algum problema? Não é minha gente? Sete anos Frequentando esse restaurante Nunca pedi uma comida diferente Resolvemos dar uma passadinha Aqui no shopping Para ver algumas coisas Mas tem que esguir Amanhã Black Friday Mesmo é na sexta-feira A partir de meia-noite Já começa Vai dar na porta do Walmart No meia-noite A sexta-feira Não é menos Três horas da manhã Às três horas? Ou é duas ou é três Eu vou estar bom Eu sei que aqui na Macy's Na parte de casa Tem muita, muita, muita promoção Promoção de colher de casa Talheres Lençóis Pratos Muita promoção Vamos ver como é que vai estar Esse ano na sexta-feira Eu mostro tudo para vocês Porque casa nova É enxodal novo Né, querida? Pede tudo novo Né? Tchau 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 Tchau